Ótima quinta-feira pra você. Hoje é 15 de março e o Bande Cidade vai mostrar que o envelhecimento da população vem criando novas preocupações e nichos de mercado. Tem também os detalhes sobre um taxista que foi esfaqueado ontem em Campos do Jordão. E no Dia do Consumidor, uma advogada fala sobre os direitos e deveres na hora de fechar uma compra. É a primeira edição do Bande Cidade que está no ar. Cada vez mais, a expectativa de vida da população brasileira cresce. Só em São José dos Campos, o número de pessoas na terceira idade deve quase dobrar na próxima década e superar a quantia de adolescentes até 14 anos. Com isso, ações voltadas para a saúde e a prevenção de acidentes com os idosos ganham mais espaço. Uma preocupação que conquista também o mercado de trabalho. Veja. Primeiro dia de aula. Sala lotada. 45 alunos em busca de capacitação para atender um público que precisa cada vez mais de atenção especial. Os idosos. A procura foi tanta que nesse semestre não tem mais vaga e vai ser preciso abrir outra turma. Os docentes são equipe multiprofissional do hospital. Então é composto por enfermeira, por médico, por fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, assistência social. O hospital em cuidar de um idoso é uma responsabilidade muito grande. Então precisa justamente ter esse conhecimento. Nosso diferencial como instituição da Santa Casa hoje é trazer para eles a realidade. E formar cuidadores com conhecimento técnico-científico. Cada um aqui sabe da importância de se preparar para cuidar da melhor idade, que aumenta a cada ano. No último censo do IBGE de 2010, São José dos Campos contava com uma população de mais de 60 mil pessoas acima dos 60 anos. Na sala de aula tem gente que observa esse mercado como investimento profissional. Sei que está tendo bastante oportunidade dentro dessa área. É uma área em expansão, então é muito do meu interesse. Nas famílias é cada vez mais raro encontrar pessoas dispostas a abrirem mão de parte da rotina para se dedicarem integralmente aos cuidados de um parente mais velho. Mas aqui tem gente sim preocupada em zelar pelo idoso que tem em casa. Nariman é um exemplo. Ela percebeu que os sogros já não têm mais tanta autonomia e decidiu assumir o compromisso entre os familiares de cuidar do casal. Eles têm um com 78, outro com 74. E como eu sou a única nora, eu assumi a responsabilidade de cuidar deles. A expectativa de vida aqui no Brasil tem aumentado cada vez mais. Atualmente ela é de 75,8 anos, de acordo com dados mais recentes do IBGE. Por isso, além de capacitar os cuidadores, existe uma outra preocupação de incentivar os próprios idosos a tomarem conta de si mesmos. Em São José dos Campos, as unidades da Casa do Idoso prepararam uma programação especial dentro do programa Viver a Melhor Idade Sem Traumas. É uma série de palestras voltada à prevenção de quedas, acidentes domésticos e cuidados fora de casa, onde a atenção precisa ser redobrada. Só para ter uma noção, em 2017, das 11 pessoas que morreram atropeladas de janeiro a agosto na cidade, nove eram idosos. Todos nós temos um idoso em casa, né? E é importante ressaltar a importância do quê? Um tapete fora do lugar, isso pode ser um problema, ele pode tropeçar. Subir um banquinho, isso é um perigo. Vasos sanitários, muitas vezes eles sobem, abaixam a tampa, sobem, isso dá um risco muito grande, muito perigoso. Então, nessa questão, a gente pede que os familiares venham, que os amigos venham para esses cuidados com os nossos idosos. A dona Judite, que sofre de osteoporose, já caiu algumas vezes. Sustos que, ainda bem, não causaram problemas maiores. Tem uma escada muito aguda, eu caí de uns 4 degraus, caí lá embaixo, para outra salinha. Depois caí na garagem também, fui parar lá embaixo, que isso aqui no meio ficou tudo preto. Para evitar essas situações, que podem se tornar bem graves e até mesmo irreversíveis, é importante que os idosos se mantenham ativos e não deixem de buscar qualidade de vida. Andando, saí da ginástica, andando normal mesmo, de tênis, e aí esbarro, cai no chão, machuca o braço, fiz fisioterapia. Melhorei bem, mas ainda dói um pouquinho. A gente vai cuidar, não subir em escada, subir em cadeira. A gente sobe na escada e vai puxar a cortina, a escada escorrega. Eu já aprendi tudo isso aqui. E às duas e meia da tarde está agendada a última palestra sobre prevenção de quedas na Casa do Idoso Leste, em São José dos Campos, na rua Cidade de Washington, 164, no bairro Vista Verde. O comando da PM se manifestou ontem à tarde sobre a prisão de policiais militares na região. Os suspeitos foram detidos em uma operação conjunta entre o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a Polícia Civil e a Corregedoria da PM. O alvo eram 19 policiais militares, todos comandados de prisão preventiva e expedidos pela Justiça, acusados de envolvimento em diversos crimes, entre eles o tráfico de drogas. Dois PMs foram presos em flagrante por porte de entorpecente. Um vigésimo policial e mais quatro civis também foram presos na operação realizada simultaneamente em quatro cidades. Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, e Registro, no Vale do Ribeira. Preso em flagrante, dois PMs, porque além da prisão preventiva, eles tinham essas drogas dentro do armário e uma arma ilegal. Foram apreendidos 41 celulares, que serão agora periciados, 731 munição ilegal, armas, 12 armas, mira laser, não admitido na Polícia Militar, portanto ilegal, e 11 simulacros, aquela arma que passa a ser uma réplica de armas verdadeiras. Rádios comunicadores também, 14 rádios comunicadores, foram apreendidos para, numa residência, um HD externo e um notebook. Além de, no armário, serem apreendidos também, de policiais, seis balanças de precisão usadas para o tráfico de entorpecente. Denúncias anônimas, denúncias da população, elas eram prontamente acolhidas e acabavam compondo esse escopo de informações que acabou subsidiando e robustecendo essa investigação. Então, que é um trabalho conjunto, realmente, das polícias com o GAEPO, e que está trazendo, realmente, esse trabalho aí de depuração interna tão necessário às instituições. E um adolescente de 17 anos foi morto durante uma troca de tiros com a PM ontem à noite em São José dos Campos. Ele era suspeito de envolvimento da morte do cobrador de ônibus Sidney de Paula Bonfim em uma tentativa de assalto no mês passado. A polícia chegou ao menor durante a investigação do roubo de uma agência dos Correios, registrado na última terça-feira. O carro usado na ação foi encontrado em uma casa no bairro Campo dos Alemães, onde estavam o adolescente e outros dois suspeitos de 19 anos. O trio atirou contra a PM, que revidou. O menor morreu, um jovem foi preso e o outro foi levado para o pronto-socorro. A residência era usada como ponto de tráfico de drogas e, no local, foram encontrados envelopes dos Correios, além de três armas. E um taxista foi esfaqueado por 15 golpes ontem no bairro Alto da Boa Vista, em Campos do Jordão. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer o crime é um jovem de 22 anos que tem transtornos psicológicos. Ele teria atacado a vítima durante uma discussão. O idoso, de 73 anos, segue internado no Hospital Regional de Taubaté. O Bande Cidade volta daqui a pouco com uma entrevista sobre o Dia Mundial do Consumidor. Não saia daí que tem muita dica bacana para você. Agora uma da tarde e três minutos.